O Palco da Vida foi onde eu comecei no teatro. A minha primeira experiência com esse mundo, sabe, dos palcos, etc. O Eduardo chegou aqui no palco aos nove anos de idade, de nove para dez, é isso mesmo. O Eduardo, antes de ele entrar no palco, ele tinha uma certa dificuldade em leitura, de comunicação com as pessoas, de interagir, né, era muito tímido. E depois ele, frequentando as aulas, né, ele desenvolveu muito, até na escola, até a professora dele veio falar comigo que ele desenvolveu muito, ele melhorou muito a leitura, entendeu? Ele não tinha tanto interesse nas aulas, tinha também dificuldade de interagir com os colegas da sala de aula e isso daí facilitou muito ele, entendeu? Tanto que depois ele disparou, né, também. Depois ele, quando começou a fazer as aulas de teatro, começou a apresentar as peças, ele acabou com a timidez dele. E ele ficava no mundo assim, que eu falava, gente, será que... E depois, com o passar do tempo ali, ele foi se soltando também, agora... Hum, não para mais. Agora tu vê que ele chega aqui, ele conversa, aperta a mão do, né, dos colegas... Flix, é uma cor, eu sou a cor Flix. E por que você quer tanto ser cor? Eu não quero ser cor, eu só quero encontrar um lugar onde eu possa me encaixar, mas eu sou Flix. Posso não ser belo, mas sei que serei feliz, porque tenho certeza que algo no mundo é Flix. Olha aqui, acabou essa história de chorar. Força, coragem. O mesmo sal que derrete a cera, seca a argila. É o que, criatura? Eu li no livro do Pequeno Príncipe. Meu Deus. É, a minha experiência com o Poco da Vida é uma experiência ótima, porque aqui nós temos pessoas que acolhem e que somam com você para que você possa fazer a melhor apresentação possível. E a minha experiência aqui foi uma experiência muito boa. Eu me senti muito bem atuando. Surpresa, assim, e grata também, porque não foi só, né, por ele, né, também teve outras pessoas, que são vocês, envolvidas, que fizeram com que ele também conseguisse fazer esse trabalho. Legenda Adriana Zanotto